Olá, bem-vindo ao Campus Digital. Vamos aprender como usar o Campus Digital no seu celular hasta acessar a loja virtual do seu celular. Na busca, pesquise, pulse. Aparecerá o Brink Space Pulse. Esse é o aplicativo oficial do Campus Digital. Fique atento ao ícone. Clique em Instalar e na sequência clique em Abrir. Ao acessar o aplicativo, clique em Próximo. Depois, Começar. Na busca do aplicativo, digite. Universidade São Francisco ou Campus Digital. Selecione a universidade. Para ativar seu cadastro, clique em Esqueceu a senha. Digite seu e-mail institucional de estudante ou professor. Verifique seu e-mail para ativar o cadastro e redefinir a senha de acesso. Pronto! Acesse todas as atividades acadêmicas no Campus Digital da USP. Na tela inicial, escolha o componente curricular que você quer acessar. Dentro do componente, você verá todos os tópicos como materiais acadêmicos, avisos e avaliações. Para ver os conteúdos de tópico como livros digitais, vídeos, podcasts, encontros e atividades, clique no menu de navegação. Ele fica no canto superior esquerdo da tela e tem três risquinhos. Depois, selecione Conteúdos. A página vai mostrar o primeiro tópico em um menu lateral. Clique na setinha para abrir no menu e escolher o que você quer. Quando clicar em um item no menu lateral, lembre-se de expandi-lo para ver o conteúdo. Ah, quando assistir a um vídeo, clique no ícone de tela cheia para ver melhor. Para voltar à página inicial e escolher outro componente curricular, clique no ícone de casa no menu de navegação. Até a próxima!